Atenção, equipe de reportagem favorita. Olá, boa noite. A polícia investiga a morte de uma criança de 4 anos de idade. Ela teria sido espancada pelo pai. A mãe sabia do caso, mas teria omitido o crime por medo do marido. Hoje, conselheiros tutelares encontraram outro filho do casal de apenas 6 meses com sinais de espancamento. Mônica Costa Teixeira foi atendida na quinta-feira no pronto-socorro da criança, zona sul da capital. Os pais trouxeram a garota ao local depois dela passar mal. Segundo o avô da menina, ela teria caído ao brincar em um balanço. Eu fui ontem para o interior, aí ela já tinha caído do balanço. Aí ela estava com essa costinha dela aqui roxa, né? E eu perguntei dela se ela estava bem, ela disse que estava, que ela ia falar bem a criança. E quando foi uma hora da madrugada, aí a menina começou a passar mal. Ainda na noite de ontem, o casal Romerito Teixeira e Lúcia Costa prestaram depoimento no terceiro DIP e mantiveram a versão dada pelo avô, de que a garota estaria brincando neste conjunto de casas populares no centro de Manaus. A bisavó da garota mora naquele bloco de casas populares aqui no centro de Manaus. O parquinho mais próximo da residência dela é esse aqui. E como a gente pode ver, o local destinado aos balanços está assim, sem nenhum. A versão dada pelos pais na delegacia também foi contestada pelo conselheiro tutelar que acompanha o caso, que hoje pela manhã descobriu um fato novo. O casal tem um outro filho de seis meses de idade, que também apresenta sinais de espancamento. Tem outra criança que estava ocultando, que estava escondido em outra casa, uma criança de seis meses, que estava com o olho roxo, entendeu? E nós trouxemos aqui para tomar as medidas de proteção a essa criança. Porque eles legaram a mesma coisa, que a criança caiu novamente, a criança está com o olho roxo. A outra veio a falecer e a outra está aqui, está hospitalizada aqui. Nós vamos sair daqui, ela vai para o janel do olho, uma medida de proteção até a decisão do juiz. A menina morreu na madrugada de hoje. Os médicos atestaram ruptura no intestino. Pela manhã, policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros foram ao pronto-socorro, a pedido do conselho tutelar. Eles falaram com médicos e assistentes sociais. Minutos depois, o casal deixou o local e foi levado à delegacia. Na saída, Rumerito negou ter espancado a filha. Ela caiu, ela caiu. Agredia? Não agredia ela, não. Não agrediu? Ela pegou uma queda. Como foi essa queda? Que horas foi essa queda? Como é que foi? Que horas foi essa queda? Foi quando amanhã ela chegou. No conjunto habitacional onde a menina estaria, vizinhos confirmaram que Rumerito era violento com os filhos. Segundo essa vizinha, que não quis ser identificada, até a mãe das crianças era espancada pelo marido. Bate muito na esposa dele e muito nas crianças. Ele acordou cedo de manhã, já mandando a garotinha se arrumar para ir tomar café na casa da avó. Como a garotinha não queria acordar e dormir no chão, ele chutou muito a criança. A criança chegou, diz que chorando muito, e desmaiou quando chegou. Aí que pegaram a criança, botaram no braço e levaram para o pão de socorro. Os pais da criança passaram pela delegacia de homicídios, mas foram transferidos. Vamos saber os detalhes com Luiz e Simões. Guilherme, os pais e a tia da criança vieram transferidos da delegacia de homicídios para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Foram ouvidos em termos de declaração e depois liberados. Aqui ao lado, o delegado Paulo Henrique Pennelli. Delegado, o que vai acontecer? Eles foram liberados por quê? Somente em posse do laudo, onde vai atestar qual foi o motivo da morte da criança, eu vou poder ter maiores subsídios para realizar as perguntas. Eles podem ser indiciados? Podem, podem sim. Se os laudos forem conclusivos, dizendo que a criança morreu em virtude de uma lesão, com certeza eles serão indiciados. Contra ao outro bebê de seis meses. Qual a situação desse bebê? Onde ele está agora? Ele está no abrigo do conselheiro tutelar, requisitei exames de corpo de delito, pedi para o conselheiro vir aqui para a gente poder realizar uma denúncia formal desse caso e poder já começar as investigações. Luísa Simões para o Jornal, em Tempo. Muito obrigado, Luísa. Foi lançado hoje o plano de enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes no Amazonas. A prioridade é combater os crimes sexuais até 2014. O lançamento do novo plano faz parte das ações sociais que visam a Copa do Mundo de Futebol em Manaus. As estratégias vão ser desenvolvidas em todos os 62 municípios do Amazonas. É possível e preciso criar no estado do Amazonas um banco de dados que garanta a interface tanto da capital quanto do interior do estado. No sentido de que essas estatísticas indiquem os pontos que a gente deve atacar, vamos dizer assim, em primeira mão. De acordo com o governador em exercício, José Melo, um dos maiores desafios vai ser no interior do estado. Porque apenas 13 dos 62 municípios contam com delegados de carreira. Para ele, enquanto o concurso para a contratação desses profissionais não for concluído, a parceria com as prefeituras é a solução. Nós temos um trabalho nos municípios com as prefeituras. Mais precisamente, com as primeiras damas. A nossa primeira dama aqui e as primeiras damas do município. As equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social vão estar presentes também em todas as festas populares do interior, como o Festival Folclórico de Parintins, em junho, para evitar a ocorrência do crime mais frequente quando o assunto é exploração de crianças e adolescentes. De acordo com a Secretaria Estadual de Assistência Social, um dos crimes que precisam ter prioridade no combate é a violência sexual. Foram 3.750 casos registrados entre maio de 2003 e março deste ano. O corpo de um homem foi encontrado hoje em um terreno baldio na zona leste de Manaus. Ele estava com as mãos e os pés amarrados. O técnico de refrigeração Emerson Silas, de 27 anos, foi encontrado morto hoje de manhã em um terreno do SESI, no São José 1, zona leste de Manaus. A vítima estava com os pés e mãos amarrados e o corpo apresentava sinais de enforcamento e asfixia. A mãe de Anderson, Elisane Pereira, disse à polícia que o filho era usuário de drogas, mas não tinha inimigos. Não dá para dizer se ele tem inimigos. Os pais afirmam que não, mas quem utiliza drogas normalmente ou deve ou cria algum tipo de inimizade. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Depois do intervalo, justiça condena por negligência controlador de voo que teria contribuído para o acidente com o avião da Gol. E mais, depois de denúncia, a polícia encontra a área verde do Tarumã invadida por mais de mil famílias. É daqui a pouco.